Para você que está querendo assinar o Globoplayer com o Gift Card da Play Store, neste vídeo eu vou estar te mostrando como você vai estar fazendo a assinatura do Globoplayer com o Gift Card. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar baixando o aplicativo do Globoplayer antes da gente poder estar fazendo a assinatura com o Gift Card. Então eu vou estar pesquisando pelo nome do aplicativo para eu poder baixar. E vai estar sendo essa primeira opção aqui. Então eu vou clicar em cima dela e vou clicar aqui em instalar. Agora que ele já instalou o aplicativo, eu vou clicar em abrir. Agora eu vou clicar nessa setinha aqui do lado. Agora que ele está pedindo permissão para acessar a localização do meu dispositivo. Eu vou colocar durante o uso do app. Daí agora que vai aparecer três opções para a gente. A primeira seria para quem já tem conta no Globoplayer. A segunda opção é para quem não tem uma conta ainda no Globoplayer. E a terceira opção é criar mais tarde. Mas caso você não tenha uma conta, basta você clicar na opção cadastrar-se de graça. E preencher as informações que ele pedir. Eu como já tenho uma conta, vou estar fazendo um login na minha conta. Pronto, acabei de fazer o login na minha conta. Então eu vou vir aqui na minha foto. Vou clicar aqui em seja um assinante. Agora aqui a gente vai ter que escolher o plano para a gente poder estar fazendo a assinatura. Então basta vocês descer até a opção Globoplayer. Plano mensal de R$24,90 por mês. E daí o que você vai poder aproveitar? As melhores séries, filmes e novelas. BBB 24 horas e mais 12 meses de Deezer gratuitos para você. Então basta vocês clicar aqui em assine já. Agora aqui na conta Globo, a gente precisa finalizar o cadastro. O que ele vai pedir? O seu CPF, a data de nascimento, o estado onde você mora, a cidade onde você reside, o seu gênero. E a última informação que não é obrigatória, mas se você quiser colocar, é o seu número de telefone. Preenchido todas as informações que eu falei para vocês, vocês vão ter que marcar aqui leiro e aceitar o contrato do Globoplayer para poder prosseguir para o pagamento. Então basta marcar essa caixinha aqui e clicar na opção ir para o pagamento. Agora aqui quem vai gerenciar as formas de pagamento do Globoplayer é o Google Play. E para a gente poder mudar a forma de pagamento, que no meu caso aqui está o cartão de crédito, basta eu clicar em cima e estar selecionando o saldo do Google Play ou Gift Card, que é o que a gente vai estar utilizando. Para poder estar pagando a assinatura do Globoplayer. Então eu vou selecionar. Com ela selecionada, eu vou clicar em assinar. Pagamento concluído. Você quer exigir autenticação para as compras? Eu vou botar não agora e vou clicar em ok. Gerenciar as configurações de forma de pagamento alternativa? Não. Agora aqui ele vai dizer que você já pode aproveitar todo o conteúdo que ele oferece, além do conteúdo exclusivo. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se esse vídeo conseguiu ajudar vocês de alguma forma, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo e de também estar se inscrevendo aqui no canal. Eu também vou estar deixando uma recomendação de vídeos aqui do lado para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. E a gente se vê no meu próximo vídeo. E aí